É tão fácil você ter acesso a esses grandes líderes religiosos, né, essas igrejas Eu já fui na Universal uma vez conhecer, cheguei até a subir no palco lá a primeira vez que eu fui E toquei lá o piano, né, bem suave, bem... o pessoal é legal Só que a grande maioria não tem noção do que eles estão seguindo E a quem eles estão servindo, o pessoal que trabalha lá também Mas se você parar pra pensar assim, começar a observar o tanto de dinheiro que esse cara desvia A conduta dele, às vezes que ele mentiu, você vê em alguns vídeos, muitos vídeos dele Estorquindo descaradamente a pessoa, exigindo, tipo, ah, ela ganhou na loteria, o cara quer 80% Você quer 80% da bênção ou você quer 100%? Não vou fazer uma crítica à religião, vou realmente criticar diretamente a conduta da pessoa Acabei de acordar, por isso Seguinte É muito fácil alguém começar a coletar o tanto de coisa macabra que esse cara fez O tanto de coisa safada que esse cara fez e criar uma raiva E chegar lá não é difícil Avançar lá não é difícil, não precisa de segurança Simplesmente vai lá, ouve a palavra e o cara crê que tá sendo protegido por Deus ou o que for Alguma entidade Então, atacar o Valdemiro ou qualquer pastor corrupto que seja, não é difícil Só que eles acham que estão protegidos Então, é assim Vai chegar uma hora que o pessoal, as pessoas vão criar ódio, vão criar raiva, não sei Alguém vai começar a tomar atitude E eu não acho que, se esses muçulmanos começar a vir aqui, começar a ver, observar tudo isso Também eu não sei como é que eles vão reagir Mas acho que já demorou até pra alguém ter uma reação agressiva com o comportamento desses líderes religiosos Então, resumindo é isso O que aconteceu pra mim demorou pra ter acontecido Já devia ter acontecido antes Esses caras brincam com o fogo Enganando tantas pessoas assim, desviando tanto dinheiro E... E é isso